Fala pessoal do YouTube, muito boa tarde para vocês, estamos aqui hoje em Ponta Negra mais um dia, hoje dia 8 de setembro de 2024, olha aí gente, estamos aqui em frente ao restaurante Rangô, na escadaria de Ponta Negra, e viemos almoçar ali no restaurante Branco Beach, vamos lá amor, para cá? E olha aí, como vocês podem ver, a maré está baixa hoje, domingão, está quente para caramba gente, só está meio nublado, mas está super quente, está bem bom aqui para você tomar banho hoje, vamos lá. E você que não viu o último vídeo aí, na realidade, penúltimo vídeo, lá no restaurante Beira Mar, ontem que a gente passou lá, comemos aquele camarão Ponta Negra, quem não viu, confere lá o vídeo, muito bom, e segue lá o Instagram deles também, arroba Beira Mar, restaurante 2015, está lá na descrição, e vê o vídeo completo para ver os cardápios e os valores deles lá também gente. E você, que quiser fazer passeio aqui em Ponta Negra, em Ponta Negra não né, em Natal, região, Rio do Fogo, Maracajau, Barra do Cunhaú, Genipabu, Bug, 4x4, Lagoas e tudo mais, tem o link do vendedor aqui na descrição, só clicar no link, já encaminha direto para o WhatsApp dele, ele vai estar passando aí para vocês todos os valores, você que quiser tomar drink, é aqui na barraca da Carla, e aí Carla, valeu, tchau. E aí gente, você também que não segue o canal, segue aí, dá essa chance para a gente, para a gente estar mostrando aqui para vocês aqui Natal, hoje não meu amigo, obrigado, para a gente mostrar aqui para vocês, dar dicas de Natal, de passeios, de restaurante, hospedagem, e falar em hospedagem, tem a hospedagem nossa lá, parceira, da Hotel Pousada Sol, bem ali de onde a gente começou o vídeo, a partir de R$ 90,00 por pessoa, nesse mês agora de setembro, então você quer se hospedar por aqui, por esse mês, esse valor, caso você queira em outros meses, entre em contato aí, e faça o orçamento né, cada mês muda, e você que quiser também ser um colaborador do canal, vou deixar aqui do lado direito, o QR Code do nosso Pix, para você estar aí doando qualquer valor, que seja, entendeu, R$ 1,50, R$ 0,10, o que você quiser, e é isso. Olha, já choveu hoje, já começou a choviscar agora de novo, mas eu nem me preocupo, porque eu sei que é uma nuvem vindo ali daquela parte de trás ali do morro, não vou virar para lá agora, senão vai molhar a câmera, aí vai ficar ruim aqui a imagem, mas logo, logo passa. Daqui a pouco eu vou estar mandando aí um abraço para os seguidores que pediram alô, vou ver aqui, vou aprontar. Eu queria agradecer a todos vocês que estão colaborando aí no Pix aí, tem ajudado muito. E é isso, gente. Vamos subir logo aqui, e sair dessa chuva. Chegando aqui, gente, no restaurante Branco Beach. E aí, Junior, como é que está? Tranquilo? Beleza, legal. Legal, pô, show. Show. E aí, Manel, tranquilo? Beleza. E é isso, gente. Vamos chegando por aqui. E aí, Manel. Vamos sentar por aqui, né? É. Então, vamos sentar por aqui, gente. E vamos pedir o cardápio. O cardápio e mostrar para vocês aqui também. E aí? Beleza, Jorge? Tranquilo? Beleza. Falou, tranquilo. Já, já, eu mostro o cardápio para vocês. Gente, ó, encontramos aqui duas seguidoras lá do Rio de Janeiro, lá de Nova Iguaçu. Pessoal de Nova Iguaçu, comenta aí, hein? Olha aí, gente. Estamos aqui com a? Sete. Bete. E a sua mãe aqui, qual o nome? Laurinho. 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 Não, fala de novo a idade aí, para o pessoal saber. Quantos anos? Laurinho se comemorando 80 anos. 80 anos de Natal. Olha que benção, hein? Caramba, hein? Primeira vez. E aí, está gostando? Estou gostando. Pela primeira vez, estou gostando muito. Estou a primeira vez que viajou de avião também, né? Primeira vez que andei de avião. Deixa eu filmar aqui rapidinho para nos friar o prato de vocês. Olha aí, gente. Pediram a muqueca. Muqueca de peixe, gente, ó. Com pirão e arroz. Gente, vamos aproveitar aí. Deus abençoe vocês. Valeu. E olha aí, pessoal. Pedimos aqui hoje camarão na moranga, que serve duas pessoas, com a batata frita, porção de arroz e salada, gente. Olha aí, ó. Top, né, gente? Então, vou deixar aqui os valores na legenda e o cardápio também aqui do restaurante para vocês verem. Gente, e agora, já coloquei meu prato aqui de humilde e agora ela vai colocar o prato dela aqui também. Então, daqui a pouco a gente retorna, toma um cafezinho e parte aí pela praia aí, filmando o restante aí da tarde. E aí, gente, saímos ali do almoço, né? Agora eu vou gravar aqui voltando. Infelizmente, não vai ter como gravar até o final do praia, que eu vou ter que sair agora. Mas vou deixar umas cenas aqui para você, para vocês aí, ó, como é que está a praia. Olha aí. E é isso aí, gente. Olha aí, ó. Até o mirador. Qualquer dia eu quero ir lá em cima ver. Vou ver se consigo desenrolar para ir lá em cima qualquer dia e mostrar para vocês. O cara falou que vai ter um show ali por esses dias. Mas é pago, né? Vai ser fechado. Mas eu, pelo que eu entendi, tem um dia que é público, né? Rola um pagode lá em cima. A pessoa paga só a consumação, né? Eu queria ver a vista de lá de cima. E a comida lá, sensacional no Branco Beach, como sempre. Camarão na moranga. Já quase um ano que eu não comi aquele prato. Vale a pena. Vamos ver se da próxima vez a gente faz a cioba, gente. Peixe inteiro, cioba. Um dos peixes mais famosos aqui. O pessoal consome mais aqui, né? Tipo elite, né? Geralmente, em outras regiões, você come muito dourado, roubalo. Aqui já é mais a cioba, a arabaiana. O pessoal é dois, mas vem direitinho. Vem direitinho. Aqui já é mais a cioba. E aí? Não tem nada. Rola. Aplausos E é isso aí, gente. Vou finalizar o vídeo aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!